Garça branca, pantaneira, vem trazer notícia dela Quando eu vejo a garça branca, lembro da minha danzela Numa tarde de setembro, onde eu vi a primavera Eu também vesti de branco e entrei na mesma capela Eu casei com minha amada, meu Deus que felicidade Em nossa lua de mel, vamos pra outra cidade Essa vida enganosa, que triste realidade E ao passar de longos anos, trouxe pra mim a verdade Hoje eu tô vivendo só nessa triste solidão Vem alguém e carregou a dona do meu coração Garça branca bate asas quando levanta no chão Vendo seu vestido branco eu fiquei roxo de paixão É isso aí moçada Eu quero mandar um grande abraço e quero mandar essa música Pra minha amiga Neuza Alves, lá de Araraquara, São Paulo Obrigado você Neuza Pessoal de Araraquara, São Paulo, um grande abraço pra vocês E essa música com ele, o meu amigo Roger Maranhão Cantando Bonito